Parabéns, Renan. Parabéns, Renan. Você joga muito bem. Ninguém fala assim, né? Nunca fala assim, né? Você joga pra caralho, porra. Não fala, não fala. Dois roxão do B. Quatro, três. Esses caras são tudo burro, cara. Não jogam, meio. Não joga de longe de mim. Vamos ganhar. Nós estamos com 40 points em cima dele. É só manter. Ha! Triple! Cara... Ele tá morto, eu tô no ar. Meu cara, ele tá muito foda. Eu tô no fire, cara. Fear me! Fear me! Fear me! He 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 he! Caralho, velho. Co! Ole, M settim! Ele mesmo falou alguma coisa? Caralho! Doze! Cara, eu entrei na base dele e falei, mas que isso é todo mundo, caramba, tá gravado, cara, eu vou poder assistir isso, cara, 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 eu fui na agressividade muito forte.